A economia brasileira cresceu além das estimativas do primeiro trimestre do ano, de acordo com os cálculos do IBGE. Mas um dado chamou a atenção. O consumo das famílias, considerado um dos motores da atividade econômica, andou a passos lentos. Quando o assunto é pôr a mão no bolso para gastar dinheiro... Eu costumo dizer que um mês a gente paga a conta, outro mês a gente come, porque o salário não dá dano. Só para pagar as contas mesmo, né? Porque para sobrar não tem como não, estão muito caras as coisas. Parece que tem gente que pensa que tem escorpião no bolso, mas não é isso. Fazer o ganhar pão para fazer o quê? Pagar o aluguel para depois sobrar alguma coisa para comprar o mantimento. Mal dá para o básico, é isso que é. Para não passar fome vai todo esse dinheiro e ainda falta. E quando sobra algum dinheirinho, ele muitas vezes só alcança produtos mais baratos ou as promoções. Aonde eu vou passando, que eu acho alguma... algo, minha promoção, eu vou comprando. O consumo das famílias anda mesmo em banho-maria, segundo o IBGE, apesar da economia ter crescido em velocidade surpreendente para a maioria dos analistas. Aliás, essa desaceleração vem ocorrendo desde o início do ano passado. Um conjunto de fatores explica o motivo desse comportamento dos brasileiros. Começa pela inflação, que corrói o poder de compra da população. Depois de atingir o pico em abril do ano passado, a taxa em 12 meses caiu fortemente. Mas isso não quer dizer que os preços passaram a baixar. Continua tudo caro. Na verdade, eles estão subindo, mas numa velocidade menor. Isso ocorreu em grande parte porque os juros estão altos. Só que aí, encarece o crédito e afasta o consumidor das compras. O mercado de trabalho melhorou, mas os salários não acompanharam toda essa recuperação. Por outro lado, o aumento do salário mínimo, que tem reflexos nos benefícios da Previdência e o valor maior do Bolsa Família, impediram que o consumo das famílias murchasse ainda mais. Acho que é uma combinação de vários elementos. Renda real disponível, inflação em queda e a perspectiva de um crescimento melhor. Isso sim deve melhorar o consumo das famílias daqui para frente. Eu não imagino que seja uma melhora tão substancial.